Música Pega, 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 pega aqui Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraixar, baixar, 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 baixar pro bem Pra um pico da favela Pra um pico da favela E vou te botar pra mamar E vou te botar pra mamar Cheio de tensão Mamar olhando pro pai Mamar olhando pro pai Mamar olhando pro pai Vamos dar uma namorada Vamos dar uma namorada Vamos dar uma namorada Vem me mamando na madrugada Mamando na madrugada Mamando na madrugada Vem me mamando na madrugada Mando na madrugada Mando na madrugada Essa novinha, ela é diferente Ela me mama sem usar os dentes É uma loucura, ela me mamando É uma loucura, ela me mamando Mamar me olhando Vai, 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 vai devagar Que eu tô gostando 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 Girlzão continua�리, soüt, solatilidade Abriu o patrão, huuva de shake tá chegando É só lançamento Olá Girlzão continua fui seu experiments Kjetos da구나 doi, zou dizer nunca Pega, pega , pega Pega, pega, pega Pega, pega Rogério Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraxar, baixar, 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 baixar pro bim Braxar pro bim, braxar pro bim Pro bim, pro bim, pro da favela E vou te botar pra mamar E vou te botar pra mamar Hoje é de tesão Mama olhando pro pai Tati, 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 tati Tati, 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 tati Tati, 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 tati Diferente Ela me mama sem usar os dentes Esse aí é meu mano vai de enxete Tá lá com o colete, a brava de barrala Toma muito cuidado que a rajada é meteoro Vai, 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 que eu tô gostando Vai, 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 que eu tô gostando Vai, 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 que eu tô gostando Vai, 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 que eu tô gostando Tá lá com o colete